Olá, tudo bem? Eu sou a professora Thalita Fernandes da Escola do Pensar, a primeira escola no Brasil do ensino básico com mídias digitais. Hoje eu estou aqui para mais uma dica de língua portuguesa e hoje nós vamos falar das figuras de linguagem. Você sabe identificar uma figura de linguagem? Não? Vem comigo que eu vou te dar a dica. Preste atenção nesse exemplo de figura de linguagem. Eu tenho a frase aqui, gosto de quem canta com voz macia. Voz remete à audição. Macia remete ao tato. Eu posso pegar. Então o que está acontecendo nessa frase aqui é um trocadilho. Então nesta frase eu tenho uma figura de linguagem de sinestesia. Olha outro exemplo desta figura de linguagem. Adoro aquele perfume doce. Perfume, olfato, doce, paladar. Também há um trocadilho nessa frase. Então eu tenho nessas duas frases uma figura de linguagem sinestesia. Gostou dessa dica? Siga as nossas redes sociais e se prepare para os próximos vídeos. Até lá. Tchau.